Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje, dessa segunda-feira, na reapresentação que acontece também na terça pela manhã, você vive com a gente o propósito de crescer em fé, na fé depositada em Deus, colocada em Deus, ela é a fé que funciona. E eu quero com você aproveitar a oportunidade para a gente pensar no Salmo 37, meditar no Salmo 37. Eu gostaria apenas de fazer uma observação, mas eu quero que o que eu estiver dizendo aqui, que você confira realmente na palavra, ok? Porque assim, muitas vezes a gente se confunde um pouco quando vai ao Antigo Testamento, sem enxergar o Antigo Testamento com os, vou dizer assim, numa forma de associar, numa forma de analogia, sem usar os óculos da Nova Aliança. Porque são as lentes, a visão da Nova Aliança, a mente da Nova Aliança, quando Jesus veio, morreu por nós, e na sua cruz, na cruz de Jesus, ele estabeleceu um filtro, e esse filtro passou e marcou um novo tempo para as nossas vidas. Então, tudo que atravessou o filtro da cruz, com a morte de Jesus, e com a sua ressurreição, e que permaneceu, nós podemos viver, desfrutar. Agora, tudo que ficou, que ficou da cruz para trás, isso a gente não tem que pegar, por exemplo, o sacrifício de animais, foram atos que aconteceram no Antigo Testamento. Hoje, Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado, portanto, não há mais necessidade disso. E a gente, com a Nova Aliança, vive o tempo da graça. Ou seja, quando Jesus fez tudo, tudo, e muitas vezes, a gente quer o mérito para a gente, então a gente acha que a gente tem que dar uma mãozinha para Deus. Deixa eu ajudar, deixa eu aqui fazer um voto, deixa eu aqui morrer de fome, deixa eu aqui me vestir de cinza, deixa eu aqui fazer por aqui, fazer por aqui, subir ali, descer ali, comprar aquele sabonete, comprar aquela situação, porque aí, se eu fizer tudo isso, em algum momento, eu vou estar pagando um preço. E aí, por quê? O mérito é meu? Aí a glória é minha? Não, porque eu fui curado, porque eu fiz, e fui, e aconteci, e li a Bíblia 600 mil vezes, e fui ao, a oração de fogo X, e aí o mérito passa a ser meu, e onde entra Deus? E onde entra o seu favor, a sua graça, o seu amor por mim? Em nenhum lugar? Aí o homem fica prepotente. A graça realmente é algo que desafia a gente, porque a gente fica naquela de fazer por merecer, quando Jesus já fez tudo por nós. É muito lindo isso. E o movimento que nos leva a viver em boas obras, não é um movimento que paga nada para Deus, é uma consequência de uma vida com Ele. O salmista, no Salmo 37, ele coloca muito da sua indignação, porque naquele momento, naquele contexto, ele vivia sem a graça do nosso Pai. Então é preciso olhar para o que o salmista está falando aqui, com o entendimento, com a mente da nova aliança, para entender que quando o Salmo trata da temporária felicidade dos que não confiam em Deus, quando o salmista aqui, em algumas versões, fala do perverso, fala do ímpio, quando ele fala que eles vão muxar como a erva verde, quando ele fala que eles serão exterminados, ele está aqui colocando uma versão do seu próprio entendimento, da sua própria natureza. Então, todo o apelo aqui a algum ressentimento, a alguma mágoa, todo o olhar que o salmista, de repente, coloca em vingança, hoje, na nova aliança, a nossa forma de ver é diferente. Então, eu não preciso ficar colocando Deus nas minhas briguinhas diárias e fazer com que o outro tenha medo de Deus, porque eu estou chateado com Ele. Em Tiago, no capítulo 1, o versículo 19, o apóstolo Tiago diz assim, que a nossa ira, a nossa raiva, o tanto que a gente fique chateado, não produz a justiça de Deus. Entende como Deus não entra nas nossas rixinhas? Aí eu fico chateado com você, aí eu falo, olha, cuidado que eu tenho um Deus, que Ele vai mandar raios e trovões na sua cabeça. Cuidado, meu Deus, não é fácil, não. Ele vai ficar a meu favor e contra você. Isso é invencionismo. Isso é a gente pegar e dar a nossa ótica errada, equivocada de Deus, como se Deus fosse um Deus que entrasse em vingancinhas humanas. Então, a nossa ira, o tanto que eu fico chateado, não produz a justiça de Deus, porque Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. E Jesus, inclusive, deixou isso claro. Quando Ele estava passando por Samaria uma vez, lá o pessoal de Samaria não deu a menor bola para Jesus. Aí Tiago e João disseram para Jesus assim, Jesus quer que a gente ore e venha fogo do céu e destrua todo mundo. Jesus falou assim, que isso? Fala sério, nada disso. De que espírito vocês acham que são formados? Vocês têm a vida do próprio Deus. O Espírito que habita em vocês, a partir de Jesus, a partir do que Jesus fez, é o Espírito de Deus. Ele não fica agora flutuando, sai e volta, vai e volta. Não, agora está instalada a vida do próprio Deus. Tua natureza é outra. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu estou fazendo toda essa introdução para você entender que esse salmo mostra que naquela época, naquele contexto, sem a graça de Deus, sabe qual era o sinal de que Deus estava ali com a sua mão, olhando, cuidando das pessoas? As coisas materiais. Então, se você tinha prosperidade material, tinha coisas materiais, provisões materiais, era um sinal de que você tinha a boa vontade de Deus sobre você. Se você não tinha nada de provisão material, queria dizer que em algum momento você estava em pecado, você estava em opróbrio, você estava em juízo. E hoje a gente sabe que o sinal da mão de Deus sobre a gente não está nos bens que possuímos. Ah, olha, fulano tem um carro novo, fulano tem uma casa bonita, olha, é Deus, é sinal de Deus na vida dele. Não é ni naná. Porque tem muita gente que tem muito carro bom, muita casa boa, tem ótimos empregos e de Deus não tem nada. Então, hoje a gente sabe que essas coisas materiais, tendo na nossa vida, não significa sinal de Deus. O que significa o sinal de Deus na nossa vida é a comunhão com Jesus. O salmista, no Salmo 37, traz para a gente, então, enxergando esse movimento da mão de Deus, esse olhar especial que a gente precisa ter a partir da mente de Cristo, da nova aliança. Inclusive nos versículos, nos últimos versículos, porque o Salmo 37 tem 40 versículos, os últimos, ele diz o seguinte, o Senhor Deus salva do perigo os que são bons. Esse, os que são bons aí, tem um desdobramento lá no original, aqueles que acreditam em Deus e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra e porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos maus, daqueles que não creem em Jesus. Então, eu quis abrir com esses últimos versículos, as meditações do Salmo 37, para que você veja que esse olhar que o salmista tem é um olhar que já traz aí a mente da nova aliança para você. Deus honra a sua fé. Deus honra a fé que você tem nele. Ele não honra, ele não fica impressionado com a quantidade de bíblias que você tem em casa, ele não fica impressionado com a quantidade de vezes que você vai na igreja, ele não fica impressionado com as horas de oração, as marcas de joelho que você tem. Ele não fica impressionado com nada que você faça materialmente para impressioná-lo. A quantidade de coisas boas que você faz para os outros, o que impressiona Deus e o que chama a atenção dele é a fé que você tem nele. Isso ele honra. Deus, eu acredito em ti, eu acredito que tu é bom. E o salmista, ele coloca isso, que esse Deus salva do perigo, protege no tempo da aflição, ele livra, ele salva, ele ajuda. Tudo porque a fé em Jesus afeta o nosso bem-estar e afeta também tudo que está ao nosso redor, afeta todos os que nos cercam. É muito importante que você perceba que você deposita de fé em Deus essa fé, essa certeza, essa confiança é que traz para a sua vida tudo o que você precisa. e você não vai denegrir a imagem de ninguém porque a tua fé afeta a tua conduta e você sabe que o teu Deus é fiel e ele não te chamou para denegrir a imagem de ninguém. Você não vai roubar, não vai enganar, não vai fazer o que vai te prejudicar. Por quê? Porque a tua fé, a tua certeza, a tua confiança nele muda a tua maneira de lidar com o mundo, de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas. Então, você não vai maltratar, você não vai difamar, você não vai criticar pejorativamente, você vai amar mais, perdoar rapidamente, porque a tua fé nele afeta a tua maneira de viver. Por isso, tudo ao teu entorno muda também. Os teus filhos vão olhar para a tua forma de viver e vão dizer assim, que coisa impressionante. e a vida deles vai ser transformada por conta da tua fé em Deus. Isso é lindo. A certeza, a confiança de que você sabe que Deus é bom, de que Deus é maravilhoso, que Deus é ajudador, aquele que fortalece, aquele que cuida, aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando você crê nisso, isso afeta a tua maneira de lidar com a vida, a tua maneira de se relacionar com as pessoas. Isso é tremendo. É por isso que o salmista, ele diz o seguinte, no Salmo 37, o versículo 3. Ele diz, confie em Deus. Eu estou usando a versão da linguagem de hoje, nesse versículo 3, que diz o seguinte, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. Olha, faça o bem, faça o que é certo, porque você confia nele. E assim, mora e com toda a segurança na terra prometida. Na versão, uma revista é atualizada, fala, confia no Senhor, faça o bem, habita na terra e alimente-se da verdade. Então, quando você confia no Senhor, a tua fé, afeta a tua conduta, você sabe, porque sabe, que você pode se alimentar do amor, pode se alimentar da verdade, pode se alimentar do perdão, e isso vai trazer consequências lindas, maravilhosas, sobre a sua vida e sobre de todos que estão perto de você. Essa é uma das meditações do Salmo 37. Outra meditação muito interessante, fala sobre a suficiência de Jesus. Quando Jesus é suficiente, quando Jesus é tudo para a gente, quando Ele é a nossa vida, a nossa esperança, o ar que a gente respira, parece meio demais, né? Você pode pensar assim, nossa, Jesus ser o ar que eu respiro, ser o sentido da minha vida, nossa, isso aí parece meio louco, assim, meio diferente. Como é que é isso? É quando você vai conhecendo o amor dEle, quando você vai conhecendo o perdão que Ele tem, a forma como Ele quer que você viva bem, com qualidade, com uma vida acima dos problemas, não porque a sua fé nega os problemas, mas porque você sabe que Ele te sustenta acima dos problemas, quando Ele é tudo, quando Ele se torna tudo, sabe? A vida fica mais suave, mais tranquila, a gente não fica se apegando à bobagem, sabe? Fazendo questão de micharia, porque Ele é maior. Quando Jesus é tudo, é suficiente, tudo funciona melhor na vida da gente. Sabe? se apegar à bobagem, tem gente que se apega a bobagens, como se aquilo fosse super importante, quando não é a prioridade, não vai levar a lugar nenhum. Às vezes, a gente fica se apegando a algumas questões na vida que causam ansiedade, mal-estar, a gente fica ali agarrado naquela aflição, naquela situação difícil, achando que tem que dar ênfase naquilo, tem que dar importância para aquilo, mas quando a gente percebe, descobre que Jesus é suficiente, é tudo, que Ele está olhando por nós de uma forma completa, total, Ele não trabalha com a gente, Ele não quer o melhor para a gente de forma fragmentada, Ele quer o melhor para você e quando você entende que Ele é o melhor para você, tudo funciona melhor. Eu estou te falando, tudo funciona melhor. Sabe, eu já contei isso para vocês aqui algumas vezes e para quem acompanha mais ou menos o Espaço Feminino sabe que eu tive câncer. Então, tem horas na vida que a gente descobre que a vida acabou. E aí? O que foi que valeu a pena? Por que você está se agarrando em tanta... Aí você começa a olhar por que eu estou me agarrando a tanta bobagem? Por que eu estou me concentrando em coisas inúteis? Se Deus tem mais para mim? Se Ele é tudo para mim? Até a morte para quem confia em Jesus ela se torna a vida. É. Aí a gente sabe o quanto essa vida é passageira e tudo passa mas Ele fica. Ele permanece. Ele é tudo que você precisa. Ele é mais do que esse emprego. Ele é mais do que esses bens. Ele é mais do que recursos. Ele é mais do que esse plano de saúde. Ele é mais que tudo porque é Ele que vai na frente. É Ele que te que faz você não perder tempo. É Ele que programa tudo para você. É Ele que abre os caminhos. É Ele que vai e ajuda e faz o que ninguém pode fazer. Por isso é que Ele é tudo. O salmista inclusive deixou isso claro no Salmo 37, versículo 4 quando ele diz assim que a sua felicidade esteja no Senhor. E na versão revista atualizada fala agrada-te do Senhor ou seja coloca a tua felicidade no Senhor agrada-te no Senhor e agradar-se no Senhor é igual e é o mesmo que confiar nele. Então coloca a tua felicidade no Senhor porque Ele é tudo confia tudo para Ele e Ele dará o que deseja o teu coração. Agora em Hebreus no capítulo 11 versículo 6 nessa versão revista e atualizada falando falando sobre se agradar ao Senhor ou seja que é igual a confiar nele a gente sabe que sem fé sem confiar é impossível agradar a Deus por quê? Porque Ele honra a tua fé então é necessário que aquele que se aproxima dEle acredite que Ele existe olha Deus eu sei que Tu existe eu sei o que Tu é eu sei que Tu pode e aí vive essa vida abençoada porque Ele se torna galardoador dos que eu busco tudo tudo maravilhoso que a tua felicidade esteja naquele que é suficiente porque o melhor lugar para a gente proteger a nossa vida outra meditação do Salmo 37 para a gente proteger a nossa vida proteger os nossos queridos e amados é nas mãos do Pai nas mãos acolhedoras do Pai tem um texto bíblico que diz assim terrível coisa é cair na mão do Deus vivo essa palavra terrível ela tem um desdobramento quando a gente vai lá no original que é assim inacreditável é cair nas mãos do Pai maravilhosamente incrível é estar nas mãos acolhedoras amáveis cuidadoras do Deus vivo e o melhor lugar para você colocar a vida do seu filho o seu casamento seus planos seus sonhos o lugar onde vai tudo funcionar o lugar que você vai inclusive entender sabiamente o que você deve fazer é nas mãos de Deus é o melhor lugar lá tudo funciona e você tem que crer porque crer porque crer que você está estar nessas mãos maravilhosas maravilhosas cuidadoras que é a mão do Pai olha o que o salmista nos diz no Salmo 37 já que estamos nas meditações do Salmo 37 sobre esse lugar melhor lugar para você estar que é a mão do Pai que são as mãos do Pai ponha a sua vida nas mãos do Senhor é o melhor lugar para você ficar confie nele e ele te ajudará o salmista no versículo 25 numa experiência exata sobre isso de se colocar nas mãos de Deus ele diz assim olha eu fui moço agora agora eu estou velho mas eu nunca vi um homem que confia em Deus um homem bom é um homem que confia em Deus ser abandonado por Deus não é é uma experiência que ele coloca aí e nunca vi a descendência desse homem que acreditou em Deus mendigar comida passar necessidade inclusive no versículo 26 do Salmo 37 o salmista fala que a sua descendência a descendência desse homem que acredita em Deus que colocou a família colocou os seus sonhos seus projetos a descendência desse homem também será uma bênção será acompanhada por essa certeza de estar no lugar certo dedica agora ao Senhor os seus sonhos seus projetos você pode pensar assim mas se eu disser se eu colocar o meu projeto na mão do fulano na mão do deltrano se eu colocar a minha vida e der pra minha saúde o plano de saúde tal o plano de saúde B se eu colocar os meus filhos na escola A na escola C vai ser muito legal coloca nas mãos de Deus coloca nas mãos de Deus eu não estou aqui te convidando a ter uma fé burra não tá ah então quer dizer que eu não posso escolher os planos de saúde bons eu não posso escolher as boas escolas eu não posso entregar os projetos e os sonhos nas mãos de umas pessoas x e y não, não é nada disso eu estou falando e eu estou te convidando antes de você colocar o seu filho nessa escola entregar ele nas mãos daquele que vai ajudá-lo em todo o tempo naquela escola e pra frente antes de você comprar esse plano de saúde entendendo que ali você não vai ter problema nenhum entrega a tua o teu corpo físico nas mãos daquele que está cuidando diárias no teu corpo que nem os médicos podem chegar lá com os melhores exames que eles tiverem sabe aqueles lugares no nosso corpo que ainda a ciência ainda nem descobriu Deus já chegou lá primeiro ele já veio com intervenção e ele já te curou e você nem descobriu que estava doente ele foi lá com a provisão dele te curou sem você nem saber que precisava ser curado esse é o nosso Deus lindo, maravilhoso e é nas mãos dele que a gente tem que ficar outra meditação do salmo 37 fala de tempos difíceis nos tempos difíceis nos tempos de dificuldades com Jesus esses tempos se tornam dias de oportunidade dias de crescimento dias de maturidade esses dias se tornam dias especiais oportunidade pra gente crescer oportunidade pra gente amadurecer oportunidade pra adquirir mais entendimento mais sabedoria sabe as vezes quando a gente é muito interessante pensar a diferença daquele que tem Jesus como seu salvador e senhor e aquele que não tem os tempos difíceis pra quem tem Jesus como tudo como suficiente ele consegue fazer desse lugar difícil um lugar de oportunidade pois é um lugar de oportunidade onde está ali na hora do câncer mas está exercendo a fé está ali na hora do desemprego mas sabe porque sabe que Deus vai trazer criatividade provisão uma maneira diferente de olhar o orçamento e não passa por aquele momento massacrado reduzido complicado passa por aquele momento aprendendo crescendo desenvolvendo fé sabedoria é por isso que o salmista inclusive ele fala nos versículos 18 e 19 todos os dias o senhor cuida podem ser dias bons ou dias difíceis ele cuida dos que são corretos esses são corretos são aqueles que creem nele a terra prometida será deles para sempre quando os tempos forem difíceis eles não sofrerão e não terão fome dificuldade terão o que comer em tempos de fome e é muito importante perceber que na versão revista atualizada fala no versículo 19 diz que eles não vão sofrer vergonha decepção de ficar encabulado porque poxa eu sirvo ao senhor e agora eu estou passando dificuldade eu estou aqui numa situação difícil ele não vai sofrer essa vergonha porque o pai vai capacitar você a estar de cabeça erguida em tempos difíceis Paulo quando escreveu a carta aos filipenses ele disse que aprendeu a viver em qualquer situação ele não ficou reduzido pela escassez não pela falta não sabe o que Paulo fez ele aprendeu a viver em qualquer situação ele saber agradecer pai eu sei que essa hora está difícil está realmente complicado o orçamento enxugou está acontecendo isso está acontecendo aquilo mas o senhor vai me capacitar para que eu viva esse momento como um momento de aprendizado vou desenvolver novas estratégias eu vou crescer eu vou conseguir mas tudo por ti porque é o senhor que me capacita quando esse tempo difícil passa para aquele que crê em Deus ele não bate no peito e diz assim está vendo eu consegui porque eu que fui eu que sou não, não ele dá a honra para o senhor ele dá a glória para o senhor ele dá o mérito para aquele que cuidou dele e fez ele sair do tempo difícil Deus não te quer infantilizada querido porque se a vida Jesus falou no mundo vocês vão ter aflições tem de bom ânimo porque se fosse apenas um mar de rosas quando você ia aprender como é que a gente aprende é preciso passar por provas é preciso passar por testes para tirar boas notas e o que Deus quer com a hora da dificuldade não é te massacrar mas é te mostrar que você é mais que vencedora que você pode todas as coisas nele que te fortalece é isso que o salmista quer nos fazer entender sobre esses tempos difíceis nesse momento das meditações do salmo 37 olhando com a mente e vendo com os olhos da nova aliança agora também encerrando ele diz que em uma das meditações desse salmo 37 ele diz que ele sempre tem a direção certa ele Deus sempre traz a direção certa e grande provisão de perdão é uma outra meditação do salmo 37 que você vê com os olhos da nova aliança sabe é muito importante que hoje seja qual for o momento que você esteja vivendo você saiba e tenha certeza que Deus não vai te deixar batendo de porta em porta ou meio que num labirinto tenta acertar aí minha filha não tem um versículo na Bíblia que diz assim te vira meu filho dá teu jeito não tem não porque ele está lá cuidando ele está lá trazendo direção acontece que às vezes a gente dá com os burros na água porque muitas vezes ele trouxe a direção e nós não não prestamos atenção ele deu a direção e a gente não quis prestar atenção na intervenção dele e aí a gente é pra não admitir que o erro foi nosso aí a gente coloca a culpa em Deus o Senhor o Senhor me deixou na mão agora mas na realidade quando a gente tem o coração quebrantado porque não tem nada mais inteiro do que um coração quebrantado o coração quebrantado é um coração que Deus pode trabalhar e ele não te julga ele não te condena ele não te pune não tá vendo você não me deu ouvidos agora vê se você se arruma porque você perdeu a minha direção agora tá me acusando eu dei a direção você agora tá me acusando ele não faz isso não essas coisas são coisas do homem ele te dá outras direções você foi você se perdeu no caminho agora você tá aí poxa devia ter parado lá atrás devia ter pegado uma outra entrada lá atrás agora agora parece que eu tô meio perdido calma calma o amor dele tá contigo calma ele vai te conduzir mesmo que você tenha feito escolhas erradas ele tem amor suficiente provisão suficiente de perdão pra te mostrar outras saídas você confia nisso você crê nisso porque ele é Deus cuidador que te ama e ele não tá fazendo isso pra você como um cheque assinado em branco pra você pegar esse amor dele e achar que é um oba-oba não esse amor te resgata da tua própria tolice da nossa própria tolice e ignorância ele nos ajuda a romper com os hábitos destrutivos e a olhar pra onde a gente precisa olhar ele esse amor do pai não nos chama negligência a irresponsabilidade pelo contrário ele nos capacita amadurece e eu quero encerrar essa meditação com os versículos sobre essa direção e essa grande provisão que você e eu precisamos dele eu quero orar com você agora e por você terminando essas meditações do salmo 37 senhor nós acreditamos que tu és o nosso guia no caminho que devemos andar e se a gente se embolar e se a gente decidir não te ouvir tu vai continuar protegendo a nossa vida porque nós continuamos confiando que tu és aquele que é se a gente cair a gente tem certeza que não vamos ficar caídos porque o senhor vai nos ajudar a levantar e vai nos mostrar a direção certa que cada meditação dessa do salmo 37 senhor seja como semente próspera no coração dos teus filhos que nós consigamos agora senhor te ver como um pai querido e que a partir dessas meditações da tua palavra a gente consiga ter uma relação muito estreita contigo que haja cura que haja reconciliação fortalecimento que haja promoção da fé em ti Jesus que a gente continue crendo porque cremos que tu és aquele que nos abençoa que nos perdoa que nos ama e que nos faz o que nós não podemos fazer ser mais que vencedores Jesus te agradecemos por isso agora amém eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém eu quero mais Obrigado.